Salve, salve rapaziada, cante, batalha da aldeia, sessão de rap, tudo conectado, acessa lá o cypher da aldeia, certo? E aqui é só uma brincadeira, magro versus gordo, fechou? 4x4, volta o beat aí, eu começo Esse é o mota que não monta na mota, cê tá ligado que o cante chega aqui e mata, essa pessoa que é morta, ele é um capaço, eu chego arregaço, é o mota que canta raga no ragazzo, você tá ligado que o cante te arregaço, meu mano você sabe no verso eu sou sou Tudo bem, no ragazzo, agora eu chego aqui mostrando que é ragazzo, você aparece com o bagulho que come sushi, que é o hachi, mas tudo bem, eu chego agora que eu evoluí, mano, até o de frente agora é muita treta com mota, então agora mano é o filé de borboleta, que curte a derrota, meu truta agora que vigora, de frente tá de lado, de lado parece que foi embora É, é o sushi, você tá ligado que eu vou te matar no free, então meu mano olha só que o papo é reto, sushi, tush, fica quieto, então vai ver no meu mano é sem repetir, agora não é sushi nem hachi, eu sou igual hachi de, olha só, meu mano que rima eu acumulo, seu verso é nulo, fala de borboleta só porque não cabe no casulo Mas tudo bem, agora a gente vai, eu vou além, cê já cantou funk, mas tudo bem, e agora quer seu jardim, borboleta volta pra lá também, eu sei, tudo bem, a gente vai levando o happy kick que vai além, não é hachi nem sushi, agora sem embarca, se é hachi ou sushi, meu verso vem mais montado que uma barca Mais montado que uma barca, se tem churrasco de um quilo, o moto embarca, você tá ligado que ele come até barca da policia, então agora meu mano é sem malícia Eu até esqueci o que eu ia falar, mas cê tá ligado meu mano que eu não vou me calar, é tipo uma borboleta e tal, só que meu mano seu verso é bobo, meu é letal Letal, é desse jeito, borboleta, cê sofre do efeito, mas tudo bem, não volta nesse tempo, que agora eu mato você que é nenhum momento, volta no momento, você vê o efeito, borboleta treta, mano agora se ajeita nessa fita, cê não consegue, que coisa esquisita, do cordão cê perde, acredita? Eu não acredito, mano cê não é bom, só acredito que você come bombom, mas cê tá ligado meu mano que assim não tem efeito, o seu cristal precisa ser refeito E você vem com ideia tola, comigo não cola, não desenrola, meu mano cê parece sua bola, eu sou o efeito borboleta, sem treta, do meu lado é o efeito granola Tudo bem Falou de bombom, tá até palido, se comeu bombom, sem mais chegar, parece que tá gravidou Por isso a gente vai mostrar que o rap vem, só pra raciocinar, mas tudo bem, agora só pra constar, pra você ter uma sombra, tem que dar duas vezes no mesmo lugar, meu puta, me explica essa fita Agora a gente acredita Caralho, meu filho, esqueci essa porra Ah, demorou, meu mano é sem, respeitou, você... Ah, acabou o beat, mano, calma aí, deixa começar o próximo Porra, mano, cê é uma das irmã moça, esqueci Sua mente é fechada, é tipo o conclave, não é gravidez, abrevia, seu estado é grave Agora meu mano eu vou te bater, observa o grave É gravidez, mas você não pode beber, porque você é um bebê Então presta atenção, meu mano, que agora o meu verso você vai perceber Essa aqui é a questão Meu mano, você, eu não ramelo Bebê, bebê, tem paredão, mas você tem que ser um castelo É, falou de truta, eu já esqueci, mas a gente vai e agora eu raciocinei e fiz o bagulho que eu vou falar Então agora a vinheta matriz quebra os seus ossos e nem precisa de um raio-x, do jeito que é puro osso, tru A gente chega de norte ao sul, mas tudo bem, vê se se me entende Brincou com um barco e estudo blues, também tava lá, é no Billy Mandy? Vai, vai Você tá ligado, mano, pra rimar você é o pior Precisa de um raio-x, eu trago energia na batalha, eu sou o Thor Começa a torturar, sua ideia é torta Igual que você gosta de comer torta Mano, olha só que eu sou verdadeiro Eu sou magrelo, preciso de um raio-x Mas você é gordo, precisa de um raio alfabeto inteiro É Ô rapaziada, nós tava decorando Não foi culpa da câmera não que acabou a bateria Nós tava decorando mesmo, tá ligado? Solta o beat aí pra nós dar continuidade A gente não faz isso caindo, não É Esquece aquela lá E, ah E ó Embre É o alfabeto inteiro, então não vou negar Meu rap é alfa e também é ômega Mas é ônaga, tipo mortal combate E nessa fita cê não aguenta, empate é Thor Cê é Loki, agora eu vim Mostrar que cê tá no rap só pelo Jim E por isso mesmo cê não faz parte dessa família É maguinho, chega nessa picadilha Cê não é ômega, sua rima é van Vou pegar Megan, Fox e vira ômega Você tá ligado, vou andar de Megan Agora sim, os meus versos te negam Olha só meu mano, eu passo meu papel Meu verso é cruel, não quero o Jim Quero matar o Jim junto com o Coel Você tá ligado Então já chega e manda o verso Tá faltando munição Matadinho E o Coel deixa comigo O Vinicião O Vinicim Essa rima é o Sim É o pecado, então por isso eu vim Mostrar que é o fim Dos caras que é magrim Que é os gordão Que domina agora até o fim Que os caras vai mostrar No junto agora, mano, eu assimilo Cê é magrim Vai ganhar de mim Tem que engordar uns quilos Eu vou engordar uns quilos Vou emagrecer depois Mas não vai ser com nenhuma ex Vou rimar rápido, mano Tipo um ex-quilo Cê tá ligado, eu sou ex-quisito Mas cê tá ligado, rima é meu quesito Olha só, mano Cê tá ligado, cante não boia Vinicão Não, porque ele faz um verso Eu não vou concretizar Cê tá ligado que eu só vim poetizar Tudo bem agora em fama Cê tá na dieta? Tá só comendo grama? Por isso assim, engorda uns grama aí Fazendo a rima, meu rap é raios grama, fi Cê não consegue raciocinar Nessa fita eu vim pra demonstrar Cê é raio grama Então agora dá derrota Cê pode ter um exército Eu tenho moto Vai, vai Ah, cante tem a mente forte E nem usa o Mook Em mim os raio gama Me chame de Hulk Cê tá ligado que é sem engano Esse ano, mano Cê se enganou Se achou que eu não ia matar o Luciano Então presta atenção, boca eu não tampo Cê tá ligado, mano Eu arranco o tampo Por isso, maluco, que eu tô no trampo Eu tô comendo grama Rimando pra desgrama Aqui nesse campo Nesse campo Não é o semântico Por isso o seu reto Isso não é romântico Eu penso assim Cê não é o Luciano Na improvisação Pego minha marmita Que é um caldeirão Lembra a Alvarenga Que mandou Fazendo uma rima Meu truta Então demorou Cê é um caldeirão Do Hulk Meu truta Agora é na moral Cê é cozido Meu truta Igual o pica-pau É Cê falou de semântico O cante rima muito Semântico Só um pouquinho Cê tá ligado, amiguinho Agora, meu mano Vou rimando nesse caminho Olha só que eu rimo A reveria Ficar quieto eu deveria Você comeu a bruxa E o João Eu comi a Maria Então presta atenção Que até o meu berço Ela amaria Tudo bem Na improvisação Com minha bruxa Por isso cê tá pro chão É bem assim Minha rima é magia E meu berço eu faço agora A reveria Não é a vada cadávera Sua rima acabava Que a gente ia chegar assim Agora que tombava Mike, Carol, Conká Meu truta pra chegar Sua rima não é esse E nem muito menos a Caralho, acabou, mano Mais suave Salve, rapaziada Muito obrigado por quem assistiu Mota, Cante Batalha da Aldeia Fechadão com sessão de rap E com rap nacional É nóis E aí